Só que tem cara bom de bola em quadra, hein? Rola a bola, já vem o tentativo de primeiro chute ali. Parecis mostrando suas credenciais. Tentando o chute ali já do meio da quadra. Essa buscando o jogo Parecis. Um abraço a Demar Leal, um abraço para você também, meu querido. O Davi está achando que vai dar ponto 40, 3 a 1. Deixa a bola ali, orelha, trabalha com o André CR7. André, pelo passo do André, recebeu de volta o André. Poderia ter batido, tentou carregar um pouco mais, acabou ficando sem a bola. Tirando ali o perigo de trás, o goleirão ali da equipe do ponto 40. Só agradecer você que está acompanhando os nossos trabalhos. A transmissão aí do campeonato da Copa Chupinguá de Futsal. Olha a chegada, orelha. Fica ali no chão sem news, pé de falta, o arco não deu. Chutinho, saiu o fraco, quem tentava por ali, era o Laurindo. Fecha a bola, sempre buscando o pivô ali, o qualquer um. Quem tentava agora é a orelha. A bola fica aqui atrás com a Alcinha, Alcinha um bom de bola. Sabe jogar, cadenciar o jogo. André, entrega a bola para a orelha. Negoria veterana é assim. Futsal estuda mais. Um pouco mais inteligência, a galera já rodou bastante. São atletas aí com 35 anos ou mais. Olha a orelha, vem para a batida. Espirra ali no bloqueio. Não encostou, não. Ficou na bronca. A equipe aí. O ponto 40. E o goleiro se desfez da bola, jogou a bola lá na frente. Perun se posiciona mais no ataque nesses primeiros dois, quase três minutos do jogo. O pessoal está vendo o gol e está vendo a bola. Agora o gol viu o Elcinha. Roubada de bola. Orelha vem, corrige. Um pouco de ombro ali. Melhor para a equipe do qualquer um. O gol com a lateral. Vou mandar um abraço para toda a galera de Parecís que está na live acompanhando a gente. Se você não deu like ainda na nossa live, dá o like aí, galera. É só clicar no joinha. Nossa metinha aí. Nossa metinha é 70 likes até o final desse jogo. Dá para clicar no joinha aí. Daqui a pouquinho tem um jogo aí Top Gás e América para vocês. Top Gás e Furacão, melhor dizendo. Que nem Top Gás e Furacão. Daqui a pouquinho é o próximo jogo. Não esqueça de mandar o like da transmissão no grupo da família. Manda também no grupo do futebol, do treino, da resenha. Esparramo em nossas lives aí pelos grupos do WhatsApp, pessoal. Muita gente aí vai impulsionando a nossa transmissão. Saiu ali, esperta o goleiro Wallace e ficou com ela. Mexe a bola a orelha. Agora encontrou o Semilson lá na frente. E lá está o caramelo, que não é caramelo, né? Ei, rapaz. É o negão do Valmezinho, hein? É o cachorro aí do Valmezinho, rapaz. Oh, negão que dá trabalho. Ainda vai saindo ele lá. É o pet aí do nosso amigo Valmezinho. Conhecido pela cidade inteira aí. O doguinho aí. Que atende aí pelo nome de negão. Rola a bola ali. Nosso amigo. Olha a batida. Elcinho tentava o chute. O goleiro caiu e fez a defesa. Olha a bola, Elcinho. André CR7 no meio das pernas. André CR7 vinha para fazer um golaço. Orelha batida. Acompanha ali o goleirão. Estica o braço. Ficou ali. Atento. Se a bola vem para o gol, ele faz a defesa. Chegou a orelha sozinha para o chute. Ninguém para cortar. O goleirão ali, vem ali, orienta ali. É o Ademir, camisa 22. Orienta. Sua equipe não está gostando de levar essa pressão toda aí não. O goleirão é a equipe do ponto 40. E Parecis, que jogam hoje duas vezes. Esse jogo tem mais tarde de novo. A galera de Parecis. É um prazer receber essa equipe de Parecis aqui na competição. Chega ali o camisa 34. Divida a bola com o Elcinho. É o Nelson. Nilson. Pega a bola aqui atrás. Correia. Orelha CR7. Joga bem no jogo CR7. Joga bem o time do qualquer um. Olha só. Bola espirrada. Fica ali com o orelha. Lembra a batida? Mais uma defesa do goleiro. O ginásio começa a receber um bom público. Muita galera assistindo em casa também através do Norte TV. Lembrando que todo mundo que comenta aí na live está concorrendo a prêmios. Que a gente sorteia no decorrer da programação. Esse é o segundo jogo. Hoje nós teremos seis jogos aí. Pra você curtir legal de onde você estiver. Se estiver trabalhando. Se estiver no conforto da sua casa. Você vai curtir legal aí junto com a gente. Sem Nilson. Vem o toque ali no meio. Elcinho agora fez uma falta ali. Tentava ali na disputa de bola. É falta do nosso amigo Elcinho. O Isaac está gostando do jogo. O Isaac, aquele abraço. Obrigado aí pela sua participação. Pegou a bola aqui. Já movimentou lá na frente. Essa equipe de azul é a equipe de Paracis. Ponto 40. Entrega a bola ali. Quem vem pra cobrança é o glorioso Elcinho. Jogar aqui do outro lado. O nosso André CR7. Buscou o Senil lá na frente. Senil tenta o giro. Ficou um braço por ali. Só lateral mesmo. O jogo é quente. Duas grandes equipes aí em quadra, pessoal. Duas equipes que vão brigar pro título nessa categoria. Veterano. Jogadores experientes, com bastante rodagem. Já aí com seus 35 anos. Senilson. Vem o qualquer um. Vem o qualquer um. Chega e faz o corte de cabeça. Quem estava por ali. Era o camisa 4 da equipe de azul. Elcinho. Tentava ali no miolo. Vem o corte. O jogo é bem disputado. A marcação acirrada. Mais um belo passo do André pro Senil. E agora marcada a falta. A falta é perigosíssima. Perigosíssima. Quem vem pra cobrança ali é o Senilson ou o André. Eu acredito que vai vir um chute direto aí, hein? Não tem necessidade de dois toques. O certo aí é todo mundo na barreira. E ninguém mexe. Orientação ali. Quarto pedinei. Vem sem o Senilson pra cobrança. Chutou em cima da barreira. Agora na sobra ali. Levou a piora o camisa 34, Nelson. É, parece ter machucado ali o Nelson. Fala, Júlio. Amanhã tem Copa Preço Leve. Chutou na semifinal amanhã. Obrigado, Júlio. Obrigado pelas palavras aí de incentivo, amigo. Tentamos sempre levar o melhor pra vocês. Oi, Leandro. Tudo bem, Leandro? Obrigado aí, amigo. Está falando aí de Parecí, dos amigos de Parecí. Está representando o município. Já jogou por lá o Leandro, hein? Grande abraço, Leandro. Obrigado pela sua presença aqui e interação no chat. Movimento a bola. O público começa a chegar em bom número no ginásio Valverdão. Certeza de casa cheia nos próximos jogos aí. Daqui a pouquinho tem as emoções. Chegou ali o orelha. Arbitragem não marcou falta. Parece que não foi mesmo. Camisa 34. Nelson não reclamou. Sem News fica pedindo falta. Dessa vez não veio. Essa estratégia aí do Sem News está pedindo falta toda hora. Pode dar errado aí, hein? E sobrar um contra-ataque monstro aí pra equipe do ponto 40, hein? André C7. Veio lá de Castanheira. Pra reforçar aqui. Você vê lá na... Olha o Sem News. Disputa a bola agora. Sem News. Traz um replay pra mim, Felipão. Replay. Vamos ver o replay do lance. Se houve aí. Vamos ver aí se houve aí uma... Uma chegada mais dura aí do Sem News, hein? Vamos ver. Volta, volta, volta. Pra galera que tá em casa acompanhar também. Traz de novo, Felipão. Traz de novo na tela aí pra nós. É, galera. Aparentemente chocou ali, né? Vamos ver agora. Pode soltar a imagem. É, foi um choque. Aparentemente não houve aí, hein? Já rolou a bola. Aparentemente aí não houve. Uma intenção das partes se machucar. Um ao outro. Belo passo do Elcim. Buscava o Sem News. Veio o giro, a batida. E a tarefa de fundo. Sem News sai agora pra entrar do Fael. Pequenino, o Fael, camisa sete. Rápido, veloz. Matador. É. Fala fica ali com o Elcinho. Chega firme ali. Na bola. O Elcinho chegou ali. Deu um chega pra lá. Do Nelson. Nelson jogador muito bom, hein? Tá em todo canto da quadra aí. Todo canto da quadra aí. Jogando muito. Caminhas trinta e quatro participando bem. Bola no Fael. Aí você queima a minha língua, meu amigo Fael. Na hora de fazer o gol, falei que o homem é craque de bola. Matador. O homem fica de frente pro gol e chuta a bola direto pra fora. É, mas não pode brincar não. Bobear não. É equipe de parecidas, hein? O Fael costuma fazer seus gols aí. Olha o toque de bola. André CR7. Grande reforço aí da equipe do qualquer um. Bola ajeitada. Vem a batida. Quem chegava por aí de novo era o Fael. Treze minutos de jogo. Zero a zero ainda no placar. Nós queremos gol. Nós queremos gol. A torcida quer ver gol. As equipes estão precisando soltar um pouquinho mais aí. Abrir mais um pouco o jogo. Agora sim. Bom trabalho de bola. Orelha. De frente pro goleiro. Tentou o passo pro Fael. Estava melhor posicionado, é verdade, o Fael. Mas eu acho que um biquinho aí podia levar trabalho aí pro camisa 22. O goleirão da equipe do ponto 40. Eia. 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 André. André. Ai, ameaçou bater, não bateu. Bola devolvida agora do Elcinho. André tenta o chute. Estava aí de direita. A bola saiu mascada. Pegou nem ao gol. Elcinho. Elcinho. Bastante dedicado no jogo hoje também. O capitão da equipe. Esse camisa 10 que tá aí na sua tela. Elcinho. Grande desportista. Caia. Curioso, Elcinho. Movimenta a bola. Qualquer um procura a melhor jogada aí. A equipe de Parecis marca muito bem. Tá conseguindo passar aí pela forte marcação de Parecis. A equipe de Qualquer um. Agora sim. Passou, mas a bola ficou um pouquinho longa. E o contra-ataque agora pode ser mortal. Ah. Preferiu o chute. Dava pra dar mais um passinho. Chegar um pouquinho mais perto. Pra tentar uma finalização um pouco mais perigosa. André mexe a bola aqui pra Elcinha. Elcinha entrega pra Fael. Já devolveu pro André. É o tic-tac do Velha Guarda. Uniforme bonito do Velha Guarda. Branco e vermelho sangue. Muito bonito o uniforme aí. Tempramuto. Uniforme aí do Náutico. Áutico de Capibarib. A bola aí o Qualquer um. Qualquer um. Velha Guarda. E atenta o passe ali. A bola fica mascada. A orelha sim. Se embola ali com a bola. Se enrola tudo. E agora sim. Movimenta o time do Qualquer um mais uma vez. Achou legal o Fael. Muita desplicência pra um jogador só. Não aproveita. Essas chances aí desperdiçadas. Pode fazer falta, viu? Sai um golzinho do Parincis aí. Sei não. Chegado agora Elcinha. O jogo começa a ficar tenso. A torcida da casa, que é a torcida do Qualquer um, começa a buzinar na cabeça dos atletas. Começa a subir o som dentro do ginásio. O técnico, o velho santo, parece que vai mexer no time. E aí, sai André e entra Marção. Temos agora um período de tempo aí. Parte da equipe do Parincis. Lembrar você, galera, que na hora de pedir aquela pizza, o lugar certo é na pizzaria Soma Vila. É só mandar mensagem no zap ou ligar no 69981-11-4482. Vou deixar no chat pra você aí. 699-981-699-11-4482. 981-981-11-4482. Pizzaria Soma Vila. Tá aí no chat pra você. É uma delícia a pizza da Soma Vila. E agora com uma novidade. A pizza de pimenta doce e barbecue. Uma delícia, uma delícia. Nós já experimentamos na última live. Bola em jogo. Movimento ali o qualquer um. Olha a tabela ali. Tentava orelha. Quem passava por ali era o Fael. Chega a equipe do Parincis. Rouba a bola. E a bola volta lá no início com o goleirão Wallace. Tentou o chute ali o Marção. A torcida gostou. Aplaudiu bastante a finalização do Marção. É o sim pra Marção. Devolveu. Recebeu de novo aqui o Marção. Joga com a camisa de número 27. Tenta mais um chute. Novo desvio. A bola sai lateral. Um abraço para o nosso amigo Diego da PB Esports. Sempre dando aquela moral para a gente aí na parceria aí nas nossas transmissões. Um abraço Diego da PB Esports. Chega ali a orelha. Tenta roubar a bola. Segundo a arbitragem. Ele tentou, mas tentou com falta. Finalzinho no primeiro tempo. Zero a zero, hein? Qualquer um velho aguarda e estourou a sua falta. A próxima é tiro livre. O Diegão Arruda está falando que isso aí está um jogo de compadre. Vamos lá, pessoal. Você que não deu uma curtidinha aí e não curtiu a nossa live, é só clicar no joinha. Fim de papo nesse primeiro tempo de zero para o ponto 40, zero para o velho aguarda, zero para o velho aguarda, zero para o ponto 40. Não sai daí. É só intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo desse jogão aí. Qualquer um. e ponto 40 de Parecis. Daqui a pouquinho a gente volta, galera. Vamos retornando por aqui, pessoal, para o segundo tempo. Bola rolada ali. Já tentava um chute ali o Vovô. Olha a bela jogada. Agora arriscou um lance de efeito. O Ria vem trombando para todo mundo. Fael. Dormiu no ponto aí o Fael. Desperdiçou mais uma chance aí. Mais um ataque para o qualquer um. Lembra a batida aí no córter aí o próprio Fael. Aqui vai chegar para o P. Não, Marção. Tentava por ali o Marção. Foi pressionado. Olha, escapuliu pela linha lateral. Chega o chute. Houve uma troca de goleiros aí para o par do qualquer um. Agora está no voo o Zé Quinha. Movimento ali o Vovô. O Fael dá uma dormida. O Zé Quinha está fora do voo. Dois para cobrar lateral. E o Zé Quinha fora do voo. Alguém está errado nessa história aí. Movimento a bola o qualquer um. Vô, vô. Tentar por ele. Cai ali, pede falta. Não deu. Já levantou ali o 52. Van der Ney. Chega o velho aguarda. O jogo começa no segundo tempo. Um pouquinho mais... Digamos, não eletrizante. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Um pouquinho mais movimentado. Isso é bom. É isso que queremos. O Orenho. Orenho chega ali. Tem para gravar ali o Orenho. A bola acaba sobrando para ele. A batida. Falta marcada ali em cima do Orenho. Parece que foi sério o lança ali o Orenho. Deu um grito ali. Parece que elevada piora ali o Orenho. O Orenho está comentando aqui que o caminho 52 de Parecins é o famoso Tuca. Que é como se fosse o Pitoto aqui de Chupinguá. Então joga muita bola o Tuca, hein? Legal, hein? Vamos ver aí a participação do Tuca. Camila 52. A equipe de Parecins é o Vanderlei. O Zequinha se apresentou ali para a batida. Preferiu o Toca na linha de fundo ali. Para o Fael. O Fael tentou o chute. A bola foi direta pela linha de fundo. Tentativa de chute aí. A resposta da equipe de Parecins do ponto 40. Marcião entrega a bola no meio para a vovô. Marcião, vem o corte. O jogo é um pouquinho melhor, um pouquinho mais movimentado nesse segundo tempo. A galera espera muito esse jogo. Trabalha bem a bola, o ponto 40. É uma equipe calma. O vovô chegou com falta. Não, não, não deu a falta não. Deu só a lateral. Achei que daria falta. Houve um burrão ali do vovô. A arbitragem entendeu que foi normal. Orelha, Marcião. Marcião estreando com a camisa aí do qualquer um. Agora o Orelha levou, esperou o contato e o contato veio. É falta. Falta marcada. Falta bem marcada. Pessoal, você que ainda não deu um like aí na nossa transmissão, dá o like aí. É só clicar. Clica no joinha. Vê se nós já atingimos nossa metinha aí. 50 likes. Vamos... A metinha aí de 70, né? Até o fim desse jogo. Vamos clicando aí, pessoal. É só clicar no joinha, não custa nada. Tá aí na sua telinha. Vem pra batida, Marcião. Chutou direto na barreira. Sobrou, olha o contra-ataca. Olha a chegada. Olha a chegada. Conta. Na rede. Marcião chutou a bola ali na barreira. Sem força nenhuma. A bola espirrou, sobrou. O contra-ataque da equipe do ponto 40 foi monstro. E tá lá. 1 a 0 no placar. Para a equipe de Parcís. Vem a troca ali pelo lado. Olha a chegada. Olha a tentativa. Mais um. Caiu ali o Zequinha. Fazendo um marabalismo ali. Deu a impressão que tinha sido uma defesa do Zequinha, hein? Mas parece que foi direto na trave ou direto para fora. 1 a 0 no placar. 1 a 0 para o ponto 40. É a equipe de Parcís. Demorou para repor a bola ali. Marcada ali. Uma irregularidade ali. Nos 4 segundos. Bobeou ali o Zequinha. Quem fez o gol, galera, foi o Nelson. 44. 34 o número dele. E eu vinha comentando no primeiro tempo que o Nelson estava jogando bem. O Diego Arruda entrou e já comentou aqui. Impressão minha ou o Zequinha que tá no gol? O homem já tomou um gol. Acabou de entrar o Zequinha. Entrou numa boca escura, hein? Vem para a batida aí, hein? A equipe de Parcís. Ponto 40. O Nelson tá preparado ali para descarregar. Bola batida. Passou ali com perigo, hein? Se vai um pouquinho mais da trave ali, dava para o número 4 desviar para dentro do gol. O jogo é mais animado nesse momento, hein? Melhorou bastante o jogo no segundo tempo. Nós estamos quase na metade do segundo tempo. A hora de reação do qualquer um é agora. É a hora da verdade. Toca a bola ali com o Marcião. Vem chegando o qualquer um. Bola bate ali na cabeça do Fael. André voltou para o jogo. André 6x7. E agora foi dada uma falta ali. E agora é favorável a equipe de azul do ponto 40. Está no chão ali. O ar está sinalizando alguma coisa para a mesa. Lembrando você que na hora de pedir a sua pizza, você conta aí com... A pizzaria... A pizzaria aí... Soma Vila. Delivery Soma Vila. Zequinha ali com pressa agora. Sabe que o tempo está passando. Bola no Fael. Fael sem news. Tenta de bicicleta. O goleiro saltou ali. Acredito que não precisou de encostar a bola, hein? Tentava por ali uma jogada de efeito sem news. André no sem news. Bobeou o Fael. Foi... Olha a batida! Fael bobeou. Foi atropelado ali. Perdeu a bola e quase o segundo gol da equipe do ponto 40. Quem chegava por ali... Olha a batida! Firme agora. Cai em Zequinha! Para fazer a defesa. Já movimentou a bola. Olha a batida. Trabalha a bola ali o qualquer um. Vem na guarda. Pintou o Marçal. Podia ter batido. André sem aí, sete. Atrás é o cinho. Caiu o goleiro e faz a defesa. Pela defesa do camisa 22, Anin, é o Ademir. Fala, Diego! Obrigado! Diego, obrigado aí pela... Por estar acompanhando a gente. Você e toda a galera aí do... Do Vegas. Um abraço aí para todos vocês. Você é sempre presente aqui, Diego. Acompanhando a gente. Um abração para todo mundo aí, tá? Obrigado por estar presente. Vem a batida! Fael, saiu a bola mascada. Saiu ali pela direita do goleirão. Mais uma chegada aí da equipe. Mais uma chegada da equipe do... Do qualquer um sem sucesso. Agora Fael, de pico. Caiu pedindo falta. Qualquer um dá uma reagida boa. Marção ali na disputa. André, equipe do... A equipe do... Qualquer um, equipe... Veterana, porém... Ali na... Na mínima, né? Maioria de 35 anos. Tem muita gordura para queimar aí. Pode render mais. Está jogando em casa. Com apoio da torcida. E aí usa a experiência. Dá um bicão para fora aí. Está vencendo o jogo. E é assim mesmo que tem que fazer. Joga com o manual debaixo do braço. Equipe de parecês. Fala, Magalhães. Rapaz, o time do Chupinguaia está só perdendo para os visitantes. É. Galera que está visitando aqui. Está levando a melhor por enquanto, hein, Magalhães. Por enquanto está levando a melhor. Movimenta a bola. Senilson. Tem que colocar essa bola no chão. Pede muita falta o Senilson. Só lateral. Olha a batida. Tentava o chute por ali. A bola foi desviada. Zequinha lhe perde a cabeça. Reclama muito com os companheiros. E vem o pedido de tempo. É o pedido de tempo da equipe. Do ponto 40. Fala comigo, Magalhães. Está com a galera assistindo a gente, hein? Magalhães. Da distribuidora do Magalhães. E tem uma TV lá que é um telão. Amanhã vai ter jogo lá. A transmissão da Supercopa do Brasil. Palmeiras de São Paulo. A galera que quiser assistir. É amanhã às três da tarde. Um abração para o Magalhães. Toda a equipe aí da distribuidora do Magalhães. Tem sempre aquela cerveja estupidamente gelada. Já vai movimentar a bola ali. Só foi o tempo aí para refrescar e colocar os planos no lugar. O Nelson fica por ali. Olha só. Ia sobrando para ele fazer mais um, hein? Reversão. André cobrou ali. Sem atenção. Concedeu aí. Cedeu a reversão. Bola era ali para o André. Se tivesse esticado um pouquinho, os pés tinham ficado com ela. Olha a batida! Gol! Que desvio de cabeça! Alto ali, bem alto, bem posicionado. O desvio veio. Olha a chance do velho aguarda. Olha o gol! Olha o André CR7! Gol! Está na rede! Não dá para piscar aqui, hein? Tivemos um gol aí no desvio do Laurindo. E agora, na resposta do qualquer um, o gol, a bola sobrou ali para o André. Antes nós tivemos uma defesaça do goleiro. Depois a bola sobrou para o André, que não perdoou. Não tinha como perdoar dessa vez. O Sindoval está assistindo lá de Alta Alegre do Barecís. Está torcendo para o velho aguarda. Marcião veio no talento. Veio o velho aguarda. Senilson, pintou o Senilson, tentou o chute. Quem fez o corte por ali foi o Laurindo, hein? Joga bem o camisa 4 de Barecís. Olha o Fael, entregou ali para o André. André no Senilson. Anilson, tabelinha veio. Agora o contra-ataque. Marcião, na marcação, Marcião. Apavorou ali o camisa 4 da Aurindo. Tentou de bico. Jogou a bola fraquinha pela linha de fundo. Marcião tenta um toque agora. A essa altura é complicado, hein? É uma sola ali e mais uma falta para a equipe do ponto 40. Galera tem que tomar cuidado para não estourar o número de faltas, hein? Faltando aí pouco mais de 4 minutos. E mais uma. Agora perde para sair ali o Laurindo. Parece um pouco cansado. Quem saiu aí foi o camisa 52, é o Vanderlei. O Tuca. É isso aí. A galera está interagindo aqui. Vai informando para a gente aí como a galera é chamada. Olha a chegada, olha o qualquer um. De biquinho, o Fael. Conta na rede. Funciona o pivôzinho ali do velha guarda. Quem fez o pivô foi o C.E.S. 7 André. Quem costuma fazer ali é o C.News. Dessa vez, quem estava posicionado foi o André e funcionou. Vem o velha guarda. Roubada de bola. A batida, Zequinha. Cai e faz a defesa. Lançou lá na frente. O jogo esquenta. A bola sobrou. André! Não é assim, meu garoto André. Tentou chapar. Se faz o gol, o cara quebra a net. Roubada de bola. Vem o qualquer um. Olha o contra-ataque, André. Opa! A falta agora me parece que foi do André. Agarrou ali o Nelson. E levou o Nelson para o chão. Falta de ataque, falta do André. Faltando aí poucos minutos para o final dessa partida. O jogo pegou fogo, hein? O jogo estava morno. Vencia por 2 a 0. A equipe de Paracis empata qualquer um. Marção vem para a batida. Direto para fora. Obrigado a você que está com a gente, curtindo a nossa live. Não esqueça de dar um like aí e curtir a nossa live. Está no jogo aí o camisa 27, Zamir. O jogo é lá e cá, André. Devolveu a bola para o André. Contra 2 fica difícil. Aí fica difícil, André. Mesmo para o André, CR7, fica difícil. Hoje está de André, CR12, né? Está jogando a camisa 12. Tenta o giro ali, o Zamir. Chuta a bola direto para fora. Vem qualquer um. Um golzinho agora. É praticamente fatal, hein, galera? Para qualquer um dos lados. Marção afasta o perigo. C. Nilson. Tabelinha com o André. Na frente do goleiro. André ajeitou. Fael chegou. Bateu. Gol! Está na rede! Batida no estilo, no cantinho, onde tinha o espaço. É o vira-vira da equipe de Chupinguai. A equipe do velho aguarda. Vira o jogo. Fael, que falhou algumas vezes no começo da partida, hein? Poderia ter marcado antes. Cresce na hora certa no jogo. E coloca aí o velho aguarda na frente ao vira-vira de Chupinguai. A equipe de Panecis reclamou bastante aí do lance. E vão sair de quadra com sabor aí amargo. Uma derrota amarga. A equipe de Panecis reclamou bastante.